oi pessoal estamos aqui no canal de sara e vamos para uma brincadeira muito legal que é já brincamos disso mas dessa vez a gente vai se esconder de um jeito que não vai ser difícil não ela fica cheirando assim a gente aí a pessoa vê então pessoal se vocês gostam de vídeo de vlog no canal de sara da família deixa um like nesse vídeo se inscreve no canal e conhece o canal família araújo quem vai contar é o papai ela está aqui também não você vai se esconder ajuda ela a se esconder que eu vou contar vamos lá não vai ver não vou ver vamos lá um dois três quatro foi isso hein cinco seis sete oito nove dez dez prontos ou não não falaram não vou contar até 10 de novo pronto não aí vou eu em pessoal agora eu vou procurar as meninas sara eloá e a mamãe será que eu vou achar pessoal não sei tudo acho que aqui na sala não tá não tô vendo nada aqui nada ali me ajudem se vocês verem alguma mostra mal que tem uma pista em provasso coronado está tá bom que estão aqui nesse quadrinho será que tem alguém? Não tem ninguém aqui? Não tem ninguém ali? Aqui não tem como se esconder, não é? É mesmo, é? Vamos combinar, né, pessoal? É verdade. Tu, 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 no banheiro não tem, tá tudo aberto as portas. Peraí, tem um, uma cortina meio gordinha. Como é que é? Uma cortina meio gordinha. Uma cortina meio, uma cortina meio, meio grande aqui, ó. Ela não é assim. Parece que tem alguém aqui de trás. Ah, era a mamãe. Não, eu falei gordinha, mas não foi por causa de você, foi porque ela tava cheinha, viu, gente? Não falei nada de maldade. Agora, mamãe, me ajuda a encontrar a Eloá e essa. E ali, né? Ali tem não, não? Vem ali, vem ali. Não, não tem. Cadê a Eloá, hein? Tá onde a Eloá? 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 Oh, Jack, que bom! Sai daí! Encontrei! Encontrei você, meu amor. Então, eu não achei a Sarah ainda, mamãe. Já olhei aí. Para. Falta só olhar a cozinha. Como estou aqui atrás do sofá? Olha aí, vê aí. Não. Vem ali na cortina, atrás da cortina, igual a tu, que tava atrás da cortina. Não, não tá. Também não tá. Eu já sei que ela tá, gente. Tu sabe, Eloá? Eu sei que ela tá. Meu Deus! Vai, Eloá. Ajuda aí, teu pai. Ela tá? Ela tá onde? Ô, meu Deus, deixa eu limpar a porta. Vai, mamãe, abre o guarda-roupa. Pensa lá que não tá lá, que só tá a fantasia, essas coisas do vídeo. Não tá. Vou dizer, a Sarah se escondeu muito bem. Vamos olhar na pele, atrás da porta. Vamos na cozinha. Não fui na cozinha ainda. Oxi, da cozinha se escondeu. Não sei. Não faço ideia. E tu, hein, Nádia? Tu viu, não? Vou perguntar se a cachorra viu, pessoal. Tá a posse do cheiro dela. Você viu? Você viu? Acho que não. Acho que não. Ela falou algo. Será? Pessoal, ali tem um quarto e um banheiro ainda. Eu acho que ela tá lá, né? Porque a gente já encontrou na casa toda e não tô vendo ela. Ai, é. Embaixo não tá. Embaixo não. E aí, Lolo? Eu sei como é. Vamos ver. Dentro dessa caixa é mesmo. Muito bem, Lolo. Essa porta tá aí, Sarah. Sai daí. Gente, não tá. Caraca. Pode ficar na casa? Tem um banheiro lá. Não, gente. O último local da casa é esse banheiro aqui, ó. Não tem, não tá atrás da porta, olha. E aí, mano, é sério. Peraí, agora tá ficando sério. Mas olha que para com essa brincadeira. Tá ficando sério, velho. Cara, Sarah, Sarah, tá bom, já chega. Tá no banheiro não, Rafa? Hã? No banheiro? A gente foi um dos dois banheiros já. Não é isso aí, não. Saúde. Sarah, Sarah, tá bom de brincadeira. Tá bom. Eu sei que ela tá aqui. Aonde? Antes que ela tá na banheira. A varanda? Eu tava contando na varanda. Como é que ela tá na varanda? É. Ela não está aqui. Não, caralho, velho. Ó, Sarah, tá bom. Tá bom, tá bom. Pode sair. Tá bom. Será que ela foi se esconder lá fora, hein? Será? Vê, vê se tá aberta a porta. Não tem que ser ela se esconder lá fora. Tá aberta. Será que Sarah saiu? Não, ela não pode ter feito isso não, velho. Não, é a brincadeira dentro de casa. É dentro de casa, ela sabe. Não é lá fora. Gente, eu não sei que ela tá. Vou ligar pra portaria de novo. É os dois, é os três. O porteiro vai... Será? Vou saber que será. O porteiro vai... O porteiro vai brigar comigo, velho. Não, eu não posso fazer nada. Que estranho. Espera aí. Ela não tá aqui, viu? Alô? Tudo bem? Rafael, de novo. Isso. Então, Sarah, ela... Olha, é o seguinte, ela tava brincando esconde-esconde aqui embaixo. Ou aqui embaixo. Eu tô nervoso, desculpa. Aqui dentro de casa. E... A minha não... Não achei minha filha, Sarah. A grandinha, é isso. A porta de casa tava aberta. Eu acho que ela deve ter pego o elevador, deve ter descido pra se esconder. Eu achou que podia se esconder no prédio todo. Você viu aí alguém no elevador e tal? Não viu ela não, né? Olha, pelo amor de Deus, não deixa eu sair, não. Fica de olho aí, velho. Tu sabe, né? Como Sarah é, né? Grandinha. Ela tem um cabelo grande. Ela tá de calça verde hoje, viz? Uma verde bem, né? É, bem... Bem cheguei mesmo. Bem neon, viu? De outro, por favor. Tá, eu vou tentar procurar aqui em casa. Olha o lixo, ó. É eles que não viram. Não viu? Gente, eu sei... Eles diz que não viram. Nossa, você tá procurando. Ela deve se esconder direitinho. Sarah já tá bom, a brincadeira. Eu tô ficando preocupada já. Já chega. Não dá, não. Não dá, não. Não dá pra brincar disso, não. Eu tô ficando preocupada, velho. A gente já olhou, mamãe, a gente já olhou. A mamãe tava ali atrás da cortina ali. Peraí, o guarda-roupa tá ali. Ah, é boa, boa. Aqui atrás da porta. Não tá, já tô olhando até os cantos. Não, também não tá. Vixe, desculpa a bagunça, pessoal. Vocês viram aí nossa bagunça, né? E o derrafo também. Abre o derrafo pra mim. É, aqui, amor. Essa bagunça. Comente aí qual que tá mais ajustado. Oh, meu Deus. Cadê a tua irmã, ó? Pode ser que a minha tá aqui. Tá, não. É, sério. Eu não tô gostando dessa brincadeira, velho. A gente já olhou em todos os lugares. E Sarah não tá. Você escutou a cachorra latina? Sim. Eu tive uma ideia. E se a gente soltar a cachorra e ver se ela vai nos ajudar? A cachorra tá em cima do sofá. Vamos? Vai, vai. Bota a cachorra no chão. Bota a cachorra no chão. Que ela tem faro. Vai. Nastya, Nastya. Vem. Pega ela. Eu tenho ideia. Deixa ela lá. Nastya. Senta o faro de Sarah. Nastya, senta o faro de Sarah. Vai. Vai, Nastya. Cadê? Isso. Cadê? Cadê ela? Cadê ela, ninguém? Cadê? Vai, meu amor. Vai, Nastya. Cadê a Sarah e tira? Cadê? Cadê? Cadê o... Ela tá indo pra cozinha. É. Eu acho que ela tá indo pra mim. Nossa. Oh, Nastya. Peraí. Deixa eu pegar uma blusa de Sarah pra ela cheirar. Onde que cachorro cheira? Encontra. Eu quero ir. 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 Vai, Bibi. Vai, Bibi. Vai, vai, vai. É que eu me quero ir. Que decepção. Vai, meu amorzinho. Ai, gente. Eu tô preocupada. E agora, hein? Puxinho. Ei. Peraí. Gente, foi quando eu vim pra cá. A Ana já entrou. Sara, como é que eu não imaginei que eu ia estar escondida aí, hein? Sara. Olha só. Fica até uma lição aqui, galera. Quando você acabou, a brincadeira acaba mesmo. Se volta e porque vai ficar todo mundo preocupado. É porque o lugar da Nath é aqui. É o quê? O lugar da Nath é aqui. E minha filha não queria mais sair, não? Era mais. Não. Eu tava tentando pegar a Nath. E ó, ó. Eu tava... Ô, Sara, mas vem cá. Você escutou a gente. Chamando. A gente chamando. E você não saiu por quê? Eu não tava escutando. Ela tava escutando? Você é o quê? Moca? Não, claro. Ó, deixa eu falar. Você ficou trolando a gente aí, sabendo que ele não tava ali achando. Ó, deixa eu falar. A Nath tava ali, né? Ali no sofá. Eu tava fazendo assim e ela me viu. Aí eu acho que ela não queria me mostrar um cachorro. Ai, obrigado. Você se escondeu bem, hein? Obrigada. Você ganhou, realmente. Será que a gente ligou até pra portaria, Sara? Foi de novo. Vou parar de ligar pra portaria até eu ter certeza, não é, pessoal? É bom que a gente... Já chega. Vou pedir um like pro pessoal? Sim! Pessoal, depois dessa brincadeira a gente já cansou, né? Mas foi divertido, não foi, pessoal? E aí? Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram? Vocês gostaram desse vídeo? Legenda Adriana Zanotto